E aí, tudo bom, pessoal? Olha, hoje vai ter química orgânica, química geral, fisicoquímica, cálculo estequiométrico, reação orgânica, polímero, reação... Tem para todos os gostos. Então, vamos lá, vamos perder pouco tempo e vamos iniciar. Vem-se embora, vem comigo. Olha a primeira questão, que lindo. Vamos-se embora? Olha aí, polímeros, polímeros. Pessoal, polímeros. Boa tarde, Anny, Pablo, Larinha, tudo bom, pessoal? E aí, Luiz Gustavo? Olha, pessoal, polímero é uma macromolécula, não é isso? Isso, formado por unidades que se repetem, que são os monômeros. Exatamente. Quando a gente fala de polímero, a gente lembra logo de quem? Proteína, que é um polímero formado pelos aminoácidos. Agora, veja, um polímero do mundo moderno é o plástico, pessoal. Exatamente. O plástico é um polímero do mundo moderno. O isopor também é um polímero do mundo moderno. E aí você tem polietileno, que é o plástico, né? Poliestireno, que é o isopor. Polímero, terflon, que é o tetafluetileno. É o terflon que se usa como antiaderente de panela. Polímero tem uma gama imensa de polímeros, tá? Aí a gente tem os polímeros de adição, que são aqueles que vêm de uma reação de adição, onde o monômero se repete e eles são, geralmente, monômeros iguais. São homopolímeros que vão unindo-se por reação de adição. Como é uma reação de adição, o monômero tem dupla ligação, mas o polímero não. Porque quando eu adiciono, dupla vira simples. E se ele tiver tripla, tripla vira dupla. É o que acontece, por exemplo, com o plástico, com o terflon, com o PVA, que é poliacetato de vinila, com PVC, PVC de tubos e conexões, que é o policloreto de vinila. Então, esses são polímeros de adição. A gente também tem polímeros de condensação, que são importantes que a gente lembre. Por exemplo, o nylon. O nylon, que é uma poliamida. Nylon 66, vem do ácido hexanodioico e de uma hexanodiamina. Hexa com hexa, tá vendo? Então, é nylon 66. A gente tem também PET, polietileno tereftalato. Garrafa PET, pessoal, que a gente conhece também, que termina sendo muito poluente nos rios que a gente tem nos lagos das cidades. E outros polímeros, como Kevla. Kevla também é uma poliamida, que é usado com coleta e a prova de bala. Agora, eu queria falar para vocês de um polímero que você já deve ter ouvido falar muito, que é o plástico verde. Exatamente, plástico verde. Aí, muita gente me pergunta, Guga, plástico verde é biodegradável? Pessoal, guarda isso um pouquinho só. Vamos para o quadro para eu te mostrar como é que a gente chega no plástico verde. Vem comigo, vamos embora? Olha para cá. Pessoal, vê bem, o plástico verde, ele também é um polietileno. Só que o plástico normal, ele vem do petróleo, tá certo? Então, tem toda aquela cadeia do petróleo, destilação fracionada, o petróleo está muito enxofre, como um poluente. Então, quando você fala do plástico verde, ele vem geralmente de uma planta. Então, ele vem, por exemplo, da cana de açúcar. Olha aí a cana de açúcar, certo? Aquele caldinho de cana, né, de primeira. Aí, olha, pessoal, a cana de açúcar dá aquela triturada, aí só, olha, o açúcar, a sacarose. A sacarose, quando sofre uma hidrólise, lembra? Vai dar o quê? Vai dar a glicose. E a glicose, Guga, vai sofrer o quê, Guga? Vai sofrer fermentação, que é a quebra da glicose. Também chamada de anaerobiose. Aí, ó, a glicose vai dar dois mols de CO2, né, por isso fermentar, né, e dois mols de etanol. É, exatamente, etanol. Álcool, álcool etílico, etanol. Aí, o etanol sofre um processo de desidratação dentro da molécula. Então, é uma desidratação intramolecular, dentro da molécula. E aí, desidratação intramolecular, olha, produz o quê, Bruno? Produz eteno. Aí, ó, o eteno, muito bem, tá vendo? Reage aqui, ó, boas lembranças, hein? Uma polimerização. Aí, forma o quê, pessoal? Forma o polietileno, que é o plástico. E esse plástico, a gente chama ele de verde. Por quê? Porque ele tem uma rota verde, né? Ele vem da, de uma planta. Mas ele é biodegradável, Guga? Não. Ele não é biodegradável. Porque, pessoal, não interessa se o eteno veio do petróleo ou se veio da planta. Ele é eteno. Então, ele vai formar o polietileno, vai formar o plástico. Aí, você vai dizer, Oxem, para que essa novidade toda? Para que essa festa toda aí? É porque você tirou da jogada todo o ciclo do petróleo. Então, ele é muito menos poluente para o meio ambiente, nesse sentido. Mas ele não é biodegradável, não. O plástico biodegradável é um plástico bem mais caro, que é o que vem de bactérias. Aí, é o bioplástico. Então, não esqueça, plástico verde é importante, muito. É muito importante. Porque você tira toda a cadeia produtiva do petróleo, que é uma cadeia poluente. Mas, em compensação, ele não é degradado pelo meio ambiente, por ser um plástico verde. Legal? Então, bora resolver, então, agora a nossa questãozinha, que é uma questão bem bonitinha. Vamos lá, vou sair da frente, dar aquela copiada, para a gente ver a questão. E aí, pessoal, eu coloquei só um slidezinho para clarear essas ideias da gente. Tu estás vendo esse fogo aí? Isso foi na Fórmula 1. Exatamente. Romain Grosjean, piloto de Fórmula 1, acho que foi em 2020, pessoal. Passou mais de 50 segundos aí dentro, quase um minuto. E ele saiu andando. Ele queimou um pouquinho as mãos. Mas, para você analisar bem, esse fogo todo, ele não foi atingido fortemente. Por quê? Porque ele estava vestido com um polímero chamado Nomex, que é um polímero parecido com o que eu falei no começo da prova de bala. Que é um polímero protetor de incêndio, de fogo, de altas temperaturas. Então, é usado por bombeiros, por astronautas, por profissões que precisam desse tipo de proteção. Então, vamos lá. Então, olha aí, as reações dos polímeros, importante lembrar isso, tá? Polímero de adição, monômero insaturado, polímero saturado. Sim, Guga, e a questão? A questão está aí, ó. Ele coloca, os polímeros são materiais amplamente utilizados na sociedade moderna. Ah, não. E ele diz, alguns deles na fabricação de... Aí ele coloca, embalagens e filmes plásticos, por exemplo. Na figura estão relacionadas as estruturas de alguns monômeros usados na produção de polímeros de adições comuns. Dentre os homopolímeros... Guga, o que é um homo? Homo é igual, né? Polímeros com o mesmo monômero. Polímero, exatamente. Dentre os homopolímeros formados a partir dos monômeros da figura, aquele que apresenta solubilidade em água. Guga, então quer dizer que eu não preciso decorar polímero? De um modo geral, não. Tá? De um modo geral, é você entender o polímero, tá? Por exemplo, eu tenho aí, acrilamida. É uma amida, tá? É uma amida. É solúvel em água? É. Mas como é que eu vou saber, Guga? Calma, vamos saber sim. As amidas formam pontes de hidrogênio com a água. Aquela ligação que tem hidrogênio e fom. Fluor, oxigênio e nitrogênio. Então ela é solúvel. Ah, então a resposta é ela, né? É. Então perdeu a graça, né? Mas vamos comentar as outras. Cloreto de vinila. Pessoal, lembrar que vinil é o radical do eteno. O radical que tem dois carbonos e uma dupla, né? Entre eles. Então, cloreto de vinila não é tão solúvel assim. Aí vem estireno. Estireno é vinil benzeno. Anota aí. Vinil benzeno, que dá origem ao isopor. Ah, isopor é uma marca, tá? É uma marca da Dupont. É esse estireno cheio de ar. Exatamente. Aí a gente tem o que mais? Etileno, que é o eteno. Pessoal, eteno é plástico, né? Hidrocarboneto é apolar. E por último, a gente tem o propileno, que é o propeno, que também é o hidrocarboneto. Os hidrocarbonetos são apolares, não se misturam com a água. Então, a resposta da questão é qual, pessoal? Acrilamida. Então, é poliacrilamida. Respostinha da questão. Letra D de dado. Vou botar um Dzinho aqui para a gente, ó, marcar a questão da primeira. Letra D de deu certo e você estará bem na próxima faculdade do ano que vem. E aí Obrigado.